Olá, amores! Pró-Maria de volta mais uma vez com vocês. E que satisfação imensa, né? Estar aqui mais uma vez com esse terceiro ano fantástico, maravilhoso, esforçado. Ah, gente! A felicidade chega, transborda! Então vamos lá, né? Pro pessoal que tá nos assistindo aí, né? No YouTube, não esquece de comentar, compartilhar e de curtir os nossos vídeos. Dá aquele like bonito aí pra Pró-Maria. E pro pessoal que tá nos assistindo na TV, certo? Chama aí quem tá em casa porque agora é show de conhecimento com Pró-Maria. Já se arrumaram direitinho, né? Já deu aí pra se arrumarem na primeira aula. E agora tomaram aquela água, fizeram aquele alongamento, se esticaram direitinho, com cuidado, obviamente. Estão anotando todas as dúvidas, quase não saem. Todas as dúvidas aí, né? Para fazerem o quê? Perguntarem aí para o seu professor de sala. É isso? Lembrar aí da importância do professor de vocês. Pró-Maria tá aqui, né? Nesse momento de ensino híbrido. No entanto, o professor de vocês também tá se esforçando muito pra conseguir dar conta de tanta atividade. Então vamos lá, né? Reconhecer os nossos colegas aí de trabalho. Trabalho. Vamos lá, pra abrir aqui o slide agora, nossa aula de número 56. Aqui um dia, piscou, já estamos aí na nossa aula de número 100. Alimentação indígena. Eita, que o assunto de hoje é aquele que eu gosto, é comida, gente. Vamos falar de comida. Alimentação indígena e unidades de medida, né? Porque se falou de alimento, a gente precisa falar também aí sobre unidades de medida, sobre peso, medidas de capacidade. Então, nossa aula de número 56, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró-Maria, mais uma vez, juntinho, sempre, lado a lado, com esse terceiro ano aí, né? Que vontade que eu teria, né? Que eu tenho, na verdade, teria, não teria passado. Que eu tenho de poder conhecer cada um de vocês que me assistem aí, me escutam todas as manhãs e tardes. E aí o pessoal que também assiste aí durante a noite. Então vamos começar. E aí, pra dar essa foto aqui, né? Achei ela muito bonita. E aí tem aqui vários alimentos, né? Isso, principalmente a tapioca, que é uma coisa que eu gosto muito, que a gente chama muito aí de beiju, né? A gente aqui em Feira, no Nordeste, na Bahia. Vamos botar aqui na Bahia, né? A gente chama muito de beiju. Gosto bastante. Tanto desse aqui, que a gente faz lá na caçarola, como aquele beiju que a gente faz lá na Casa de Farinha. Inclusive, vale salientar que eu sei fazer beiju na Casa de Farinha. E o meu beiju pra Vânia é muito bom. Fica aí só... Pois é, fica aí só pra me mostrar pra vocês, né? Cada lugar... Inclusive, na frente da casa da minha mãe, tem uma Casa de Farinha. E nessa Casa de Farinha tem uma casa, tem um espaço só para fazer o beiju. E aí é bem mais fácil, gente, do que fazer lá no forno, porque o forno é bem quente. Então vamos lá. Cada lugar possui pratos com características, sabores, gostos, temperos e misturas diferentes, que contam uma história, como é o caso da culinária indígena. Então, assim, características diferentes, sabores, gostos, temperos. Agora, se você reparar, a comida que a Pró Maria vai fazer vai ser diferente da que a Pró Vânia fizer, que vai ser diferente da que a Pró Suzana fizer. Não é isso? Então, é o quê? A questão do tempero, a mistura que eu vou fazer, pode ser o mesmo prato. Pode ser um feijão, por exemplo. Cada uma vai fazer ao seu modo, certo? E, obviamente, a culinária indígena tem aí muito da cultura deles. Tem aí a identidade desse povo. Aí tem a imagem desse peixe na palha de bananeira. Então, a gente vai falar aí sobre essa culinária indígena. Apesar de ser conhecida pela gastronomia simples e natural, por se alimentarem durante muitos anos exclusivamente da natureza, são eles os responsáveis por vários pratos que conhecemos e inserimos em nosso cardápio até os dias de hoje. Então, a gente tem essa ideia de que a culinária indígena é muito simples, porque são só coisas da natureza. Não tem lá muito produto, não tem esse quesito. Ah, não. Produtos industrializados tão evidentes como na nossa culinária, no nosso dia a dia. No entanto, o fato de tirarem tanta coisa da natureza não deixa a comida sem sabor ou não deixa a comida menos rica. É tão rica quanto a nossa e, às vezes, até mais. Porque são os sabores naturais, o que é chamado de sabor in natura. Como veio aí da natureza. Bom, os alimentos, eles são um traço cultural importante de um povo. Então, se a gente pensa no Nordeste, por exemplo, a gente pensa em cuscuz, a gente pensa em carne de sertão, a gente vai pensar em coisas que são típicas do nosso Nordeste. Se a gente pensa na Bahia, automaticamente a gente pensa naquilo que a Pró gosta muito, acarajé. Bahia, acarajé, a muqueca, o dendê, que a gente tem como identidade culinária aqui na Bahia. Bom, e esse traço cultural é muito importante para um povo. E as comidas típicas indígenas brasileiras possuem variações entre um povo indígena e outro. Porque a gente, da mesma forma, a gente fala, ah, não, na Bahia todo mundo é igual. Não. É cada cidade, os povoados, cada um com as suas características. Assim também é o povo indígena. Cada um vai ter o quê? A sua característica. E isso também não é só na questão dos rituais, não é só nas características culturais, nas lendas. Isso também reflete aonde? Na culinária. Isso reflete na comida. Certo? Então vamos seguindo. E o peixe está aqui, né? Está até chamando, viu, para a gente comer um peixe. Pois é, um peixinho frito. Quem sabe, né? Bom, porém, com ingredientes comuns entre elas estão o milho, a mandioca, peixes, frutas, ou seja, aqueles retirados e coletados da natureza. Então lembra logo lá no início que a Pró mostrou para vocês? O que foi que a Pró mostrou? Um peixe envolto aí em uma palha de bananeira. Então aquela palha de bananeira, ela foi levada ao fogo, né? E o peixe foi feito aonde? Naquele espaço. Então até a embalagem ali do peixe, se a gente fosse fazer em casa, a gente provavelmente fosse fazer em papel alumínio. Que o sabor é diferente da polva, da folha de bananeira. Então o que é que eles utilizam? O que é muito característico aí, né? Dessa culinária indígena? O milho, a mandioca, o peixe e as frutas. Aí você pode dizer, ah, mas então eu consumo tudo isso aí também, nem por isso eu sou indígena. Só que, lembra que a Pró falou das características, né? Pois é. A culinária, ela vai ter a característica daquele polvo. Então como é que ele vai utilizar esse milho? Como é que ele vai utilizar essa mandioca? Como é que é feito esse peixe? Será que é da mesma forma que o seu responsável vai fazer aí na sua casa? E essas frutas? Dê uma olhadinha só aí nessa imagem. Pois é. Tem um bolo aí, né? Uma espécie de bolinho, uma palha. Que é completamente diferente de como a gente compra aqui na feira. Então o que é isso aqui que está acompanhando? Será que se você fosse fazer em casa, ele ia fazer do mesmo jeito? Será que isso aqui é doce? Será que é salgado? Então são coisas, na verdade, que são características, né? Dessa cultura indígena, essa cultura culinária indígena, tá? Que também é o quê? A representação deles é a identidade. Tá? Bom, inhame. Quem aí já comeu inhame? A Pro já comeu inhame. Já fiz várias coisas com inhame, inclusive escondidinho. Minha mãe faz um batapá de inhame. Estranho, mas é muito bom, por incrível que pareça. É diferente. Estranho, não. É diferente. Inhame, macaxeira e batata doce. São o quê? Raízes, não é isso? São algumas das heranças que os índios deixaram para os brasileiros. Comidas típicas que fazem parte do cotidiano das famílias. Então, quem aqui nunca consumiu o aipim, né? Que é a macaxeira que está aí, né? Que aí esse aipim, ele tem vários nomes, já depende da região. Tem alguns lá que chamam de mandioca. Para a gente aqui em Feira de Santana, a mandioca é o que faz a farinha. Que não pode ser cozida, porque ela tem toxina. Ela é venenosa. Pois é, e aí ela passa por um processo. Ah, para a venenosa a gente faz a farinha? Pois é, ela passa por um processo, né? De retirada das toxinas. Ela é torrada. Ela é diferente do aipim, que a gente descasca e cozinha. Então, a mandioca, ela faz a farinha. Já o aipim, a gente pode fazer o cozimento e fazer várias comidas gostosas. E o aipim também, né? A gente faz o bolo, né? Tem gente que bate no liquidificador e faz o bolo do aipim aí cru. E ele vai ser cozido, né? E aí, nenhuma coisa, nem a outra, nem o aipim, nem a mandioca, eles devem ser consumidos cru. Então, todos aí passam por um processo. E essa herança aí, né? Desse consumo de raízes, né? Do iame, do aipim, da batata doce, é uma herança aí que os indígenas deixaram aqui para nós, os brasileiros. É uma influência indígena aí na nossa cultura. Comidas típicas que fazem parte do cotidiano das famílias. Então, a Pró já falou aqui sobre várias coisas, né? Da culinária indígena, foi pontuando, certo? E que fazem parte aí da vida de vocês. Porque eu aposto que todo mundo aqui já comeu inhame, ou já comeu o aipim, ou já comeu batata doce, não é isso? Ou já comeu milho. Então, tudo isso aí é característica da cultura, o quê? Culinária indígena. Pois é. Bom, além disso, né? São preparadas com diversas finalidades, como alimentação e medicamento. Lembra lá da nossa aula, né? Que a Pró falou sobre as plantas medicinais. Pois é, alguns alimentos, eles também são preparados como medicamento, certo? Essa imagem aí, na verdade, essas senhoras aqui, elas estão com a massa, né? Que foi feita aí da mandioca. Provavelmente, eles vão fazer aí o cozimento para só depois o consumo. Então, dentro dessa culinária também, é utilizada esses alimentos como o quê? Como medicamento. Estão surpresos? Eu sei que não. Vocês estão lembrados da nossa aula lá, né? Que a Pró falou aí sobre vários alimentos que são utilizados para algumas enfermidades. ou seja, doenças. Bom, ainda que muitas comidas tenham sofrido aí modificações por portugueses e africanos, porque, obviamente, para e pensa, né? Os indígenas já habitavam aqui o território que hoje é o Brasil, mas chegaram aí os portugueses. Junto com os portugueses, vieram os escravos, né? Do continente africano, de vários países da África. E aí, todo mundo aqui no Brasil. Uma cultura foi influenciada pela outra. E aí, mesmo com todas as modificações que os portugueses e os africanos acabaram por fazer, ainda existe o quê? Essa questão da originalidade. Eles ainda aguardam essa característica tão original de um povo aí que foi responsável pela construção da culinária que compõe o povo brasileiro. Então, a gente não pode esquecer que os indígenas também contribuíram e contribuíram muito, né? Para a culinária do povo brasileiro, para compor aí essa cultura. Não só pela questão culinária, mas de um modo geral. Inclusive, desde quando a PRO começou aí a falar sobre os indígenas, que a PRO está falando o tempo inteiro, olha, da questão da influência, né? Dessa herança cultural que a gente recebeu aí. E coisas muito bacanas. Não é só aquela coisa, ah, não, ah, nós damos aí, dormi em rede, tomar banho todo dia. Não, é muito mais do que isso. É isso e muito mais, né? É a comida, é a questão de aprender aí, né? No convívio, dentro da sociedade. São várias coisas que a gente veio aí aprendendo com os indígenas desde a chegada, né? Nada amigável dos portugueses aqui no Brasil. Bom, mesmo com influências trazidas pelos europeus, a maior parte da gastronomia indígena permanece em sua essência como culinária tradicional brasileira. Olha o que tem aqui. Mesmo com toda a influência dos europeus, né? A maior parte da gastronomia indígena permanece em sua essência. Então, mesmo com toda a influência, então, tem a essência, o quê? A base. Como começou, ainda está ali. Então, o pescar o peixe. Então, olha aquele peixe ali na folha de bananeira. Eu não sei se ainda comercializam, mas existia um prato que o nome do prato era muqueca, que eram várias piabinhas, né? Enroladas dentro de uma folha de bananeira, que também era de característica aí indígena, essa ideia do peixe, de talim enrolado na folha de bananeira. E hoje ainda temos aí a tapioca. Então, mesmo, né? Com toda a influência que a tapioca agora tem recheio, você escolhe o recheio do que você quer, que a gente sabe que é um prato típico de quem? Dos indígenas, né? Mesmo a gente tendo modificado aí o prato, a característica principal dele ainda está ali, que é o formato, que é a massa, de um modo geral. E assim, as culturas, elas vão, uma vai influenciando a outra, vai deixando, você leva alguma coisa, você deixa alguma coisa, você aprende, você ensina também. E assim aconteceu aí com a culinária indígena, tá? Bom, milho e mandioca, frutas, peixes, raízes e castanhas, né? A própria, lembrou que a gente começou falando só do peixe, a gente já colocou algumas raízes. Olha agora, tem o quê? Milho, mandioca, frutas, peixes, raízes e castanhas, né? A castanha do Pará, principalmente. Esses ingredientes compõem apenas uma pequena parcela da influência indígena na alimentação brasileira. Olha, uma pequena parcela. Por quê? A gente tem que parar, na verdade, de pensar tão objetivamente. Olha, não é só isso aqui. Vai, ó, muito além, né? Os indígenas não são só essas informações, não, dorme em rei, toma mãe no rio. Não, gente, você é só celular e casa? Não, você vai além disso aí. Tem várias outras coisas que te caracterizam. Assim também são o quê? Com os indígenas, não é isso? Bom, quando a Pró fala aí do milho, da mandioca, das frutas, do peixe, né? Das raízes, que está falando sobre essas coisas, bom, não é que só exista isso, mas isso aí é o mais importante, né? Para o quê? Para o paladar. E as tradições, né? Ultrapassam aí a escolha do cardápio. Obviamente, né? Que não é só isso, são as misturas que eles fazem dessas coisas. Essa vontade de tirar da natureza essa sobrevivência. Então, começou-se assim, essas coisas foram o quê? Aprimoradas. De como o fogo é feito, né? Do que vai ao fogo, do que vai se comer cru, do que eles descobriram que tinha uma toxina, que precisa ser cozido, do que pode fazer e como fazer. Ah, eu não tenho determinados temperos, né? Eles não tinham essa noção de determinados temperos. Como é que eu posso dar sabor, um sabor diferente aqui? Então, tudo é muito natural. Não natural só por conta de ter vindo da natureza, mas acontece de uma forma espontânea, tá? Bom, afinal de contas, a caça, né? A Pró falou muito aqui sobre peixe, mas não é só de peixe que eles se alimentam, né, gente? Inclusive, a Pró já falou aqui da questão da caça e até quando a gente estava falando lá das crianças que a Pró falou da questão do arco e flecha, que é o que? Para a caça. E aí vem passarinhos, vem pequenos mamíferos, bom. Afinal de contas, a caça, a pesca, o plantio e manejo dos alimentos é uma forma de transmitir para gerações futuras os costumes que constituem a cultura das diversas comunidades indígenas brasileiras. Então, olha só, eu ensinar, eu não, né? o ensinar para os mais jovens aí determinadas receitas, como produzir, aonde encontrar determinadas coisas, é você passar o quê? Olha a cultura de geração em geração. Então, obviamente, né, que a gente volta lá para aquela nossa aula que era o quê? Ó, a criança perceber a cultura dele através do convívio aí com a... Engraçado é que a Pró faz as coisas aqui e a mão não aparece. E aí eu fico com cara de besta, mas tudo bem. E aí é o convívio com toda a sociedade, né? Com as pessoas comuns a ele e passar esses conhecimentos de geração em geração. Então, não são só as lendas, né? Não são só os ensinamentos para caça, para pesca. A culinária também, ela é passada de geração em geração. Essas receitas, elas são passadas de geração em geração, né? E são passadas o quê? Oralmente, através da conversa, tá? Bom, podemos dizer que a alimentação indígena é natural, pois eles consomem alimentos retirados diretamente da natureza. Mas vale salientar aqui também, né? Não adianta a gente pensar de uma forma fantasiosa e acreditar. Ah, não, são só alimentos retirados da natureza, né? A sociedade, o mundo, de uma forma geral, ele evoluiu, evoluiu muito. E hoje são poucos, né? Os grupos indígenas que ainda não mantêm contato aí com os não indígenas, né? Com o mundo, né? Fora aí das florestas. Mas, obviamente, a gente já aprendeu aqui durante todo esse período o quê? Que esses indígenas, eles possuem aí todo um cuidado com a natureza e que eles utilizam, obviamente, muito mais produtos, né? Que são tirados da natureza do que os produtos industrializados, né? Ao contrário da gente. Então, assim, se eu preciso de uma fruta, eu não vou no quintal da minha casa. Por quê? No quintal da minha casa não tem uma árvore. Então, não tem plantio. Eu vou o quê? Até o supermercado. E aquele produto que está no supermercado, ele passou por um processo para ser produzido. Quase não sai, gente. Provavelmente, um agrotóxico, né? Isso nem sempre a gente tem a certificação de que aquele produto é orgânico, como a gente também já falou aqui em uma outra aula. Já os indígenas, por estarem inseridos na natureza, por estarem na natureza, eles têm essa possibilidade de uma alimentação que é muito mais natural do que a dos não indígenas. Então, por isso, essa preocupação deles com a natureza, é por isso que nós precisamos preservar e respeitar o espaço deles. Desta forma, né? Eles conseguem obter alimentos isentos, gente, de agrotóxicos, né? Ou de outros produtos químicos. A alimentação indígena, ela é saudável, é rica em vitaminas, sais minerais e outros nutrientes. Então, se a gente perceber, parar aqui para raciocinar, né? Para conversar sobre, a gente precisa compreender o seguinte. Veio da natureza, né? E aí, uma grande parte, sem agrotóxicos, sem produtos químicos, diferentes da gente, que precisa ir até um supermercado. Essa alimentação, ela vai ser, obviamente, mais saudável. Ela vai ser rica em vitaminas, né? Porque não vai ter as coisas que eu gosto bastante, né? Tipo, pizza, né? Não estou dizendo que eles não comem. Obviamente que eles também podem consumir tudo isso. mais que a alimentação deles, a culinária deles, é muito mais voltada para produtos naturais, tá? Obviamente que com toda a tecnologia, com tanta coisa que anda acontecendo aí no mundo, com a aproximação cada vez maior, né? dos não-brancos, dessas comunidades indígenas, o índio, o indígena, ele consome, né? Tudo que a gente consome. No entanto, eles também consomem muita coisa que vem na natureza, porque eles estão inseridos aí na natureza. Então, vamos lá. Somando a sua intensa atividade física, a alimentação indígena proporciona aos integrantes da tribo uma vida, o quê? Mais saudável. Quando ele fala de proporcionar aí uma vida mais saudável por conta não só da alimentação, mas da atividade física, por quê? Porque eles precisam, eles caminham mais, né? O trajeto dentro da aldeia, ele é feito, na maioria das vezes, não estou dizendo que é só a pé, tá? Mas ele é feito, na maioria das vezes, a pé, o caçar, tudo isso é feito ainda, né? De uma forma como os antepassados deles. Então, tudo isso aí liga, né? O indígena à natureza e faz com que, né? Se ele está praticando atividade física, se ele está consumindo mais frutas, mais verduras, menos produtos industrializados, então, obviamente, ele vai ter o quê? Uma vida muito mais saudável. Bom, os principais alimentos consumidos pelos indígenas brasileiros, né? Frutas, verduras, legumes e raízes, que a Pró falou, carne de animais caçados na floresta, que pode ser uma capivara, um porco do mato, pode ser um macaco, peixes, cereais, castanhas, coisas que, basicamente, eles conseguem encontrar na natureza. Mais uma vez, a Pró-reprisa. É só isso? Ops, deixa eu voltar aqui. É só e somente só isso? Não, né? Eles consomem também outras coisas e essas outras coisas que são consumidas podem, sim, ser industrializadas, certo? Isso aí vai da escolha deles. Eu não vou impor e dizer assim, não, você não pode. Isso aí é de escolha deles, tá? Pratos típicos da culinária indígena. A tapioca, que vocês conhecem, que é uma espécie de pão fino feito com fécula de mandioca, a goma, que a gente chama aqui de goma, que a gente pode encontrar em vários locais da cidade, no supermercado ou no centro da cidade. Pirão, que é um caldo grosso feito de farinha de mandioca e caldo de peixe, que a gente também consome aqui, que é aquele escaldado, que para alguns é pirão, para outros é escaldado. A pipoca, o beiju, que é uma espécie de bolo formado, de formato enrolado, feito com massa de farinha de mandioca fina, que a tapioca seria fina e já o beiju seria o que a gente chama de beiju de massa, que seria com a farinha de mandioca e aí você seria feita, a composição na verdade seria diferente, a tapioca seria feita de goma e o beiju seria feito da massa da farinha que ainda não foi torrada. Seria basicamente isso aí em questão de nomenclatura. Mas, se eu quero fazer uma tapioca, se eu quero fazer uma pipoca, se eu quero fazer um beiju, se eu quero fazer um pirão, eu preciso, primeiro, de algumas medidas, não é isso? Eu vou fazer uma tapioca, eu quero fazer uma tapioca numa caçarola pequena, eu vou colocar um quilo de tapioca? Não, eu não vou. Eu preciso, na verdade, ter noção de medida. E aquilo que é líquido, eu vou utilizar uma forma para medir, aquilo que é sólido, eu vou utilizar uma outra forma. Então, vamos lá. Para medir a massa ou o peso de um produto, objeto, ou de um ser vivo, tipo eu, tipo você, tipo uma galinha, tipo um peixe, utilizamos diferentes unidades de medida. as mais usadas são grama e o quilograma. Quando você já foi no supermercado, eu sei que você já foi. Quando você chega lá no supermercado, você vai ver lá, se tem um milho de pipoca, vai ter lá 500 gramas. Você vai comprar uma farinha de trigo, na farinha de trigo vai ter lá um quilo. Ah, eu vou comprar, sei lá, um... Pronto, um aimpim, vou comprar um aimpim, eu vou comprar ele por quilo. Tem como eu comprar o aimpim por litro? Não. Então, as medidas que a gente usa para a maioria das coisas sólidas é o quê? O quilograma. Ou simplesmente quilo, que é utilizado para nos referirmos à quantidade de feijão em um pacote, ou a massa corpórea de uma pessoa, tipo quilo, quantos quilos uma pessoa tem, não é isso? Por exemplo, a grama é utilizada para nos referirmos a poções pequenas. Então, se a coisa é pequena, eu vou utilizar o quê? Gramas. Se a coisa é muito maior, eu vou utilizar o quê? Quilo. Eu não posso dizer, ah, eu quero saber quantas gramas tem um elefante. Não, eu vou dizer quantos quilos. Ah, eu não posso dizer quantos quilos tem, por exemplo, uma cebola, porque não chega nem a um quilo, obviamente. Aí, eu vou utilizar o quê? Gramas. E para saber de gramas ou de quilos, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a balança. E a balança é o instrumento mais utilizado para medir o quê? A massa. Então, eu vou utilizar a balança para me referir a quilo e a grama, que é o instrumento mais preciso para isso. Bom, nesta aula, aprendemos que a quantidade de líquido que cabe no interior de um recipiente é chamada de capacidade. Então, por exemplo, esta garrafa aqui da Pro, ela tem uma capacidade de dois litros. Já este, né, esse álcool em gel aqui, ele tem a capacidade de 500 ml. Então, o litro, né, é a capacidade maior e aqui, que é o quê? Meio litro, que é 500 ml, porque um litro equivale ao quê? Mil ml. O uso do litro no nosso dia a dia é muito importante. Nós compramos vários produtos em litros, como por exemplo, gasolina, tinta, que está muito cara para o sinal de gasolina, tinta, leite, água, suco, refrigerante, azeite e outros, né? Existem algumas coisas que são vendidas aí também no litro e que não são líquidas, né? Que são vendidas aí nas feiras livres, como por exemplo, farinha, né? Tem pessoas que vendem aí farinha, tipo no sinto de abastecimento, existem algumas pessoas que vendem farinha no litro, que vendem aí o feijão no litro, né? Mas o ideal é que seja vendido em quilo, porque o litro ele não é preciso. Então, um litro pode ser mais pesado do que outro, depende do que? Do produto que está ali dentro, tá bom? Vamos lá, e o que será que temos agora? Os nossos recadinhos. E aí, a Eliana Sena, né? Colocou assim, eu sou do terceiro ano e já escrevo de caneta, me fala, por favor, olha só, minha flor, né? Eliana, imaginando que tenha sido Eliana aí mesmo, a criança que mandou isso, mas se não for, você só escreve de caneta quando o seu professor de sala te disser que você pode escrever de caneta. Então, a pessoa mais certa para você perguntar isso é o seu professor de sala. Pró-Maria aqui não determina nada com relação à sua sala de aula, tá bom? Então, meu colega aí, o seu professor de sala vai te dar essa explicação direitinho. Bom, Juliana Santos, mais uma vez presente na nossa aula, bom dia, Pró-Maria. E aí, Maria Sônia veio e disse, boa tarde, Pró-Maria. E aí, alguém veio e disse, Yasmin, boa noite, Pró-Maria. Boa noite, bom dia, boa tarde. Isso aí depende muito do horário que você vai assistir a nossa aula. Ivone Silva, essa aula é legal demais, eu também acho. Eu acho que a aula da Pró-Maria é muito legal. Você não acha, não? Mas se não acha, a gente não tem problema, tá? A Pró-Melhora ou, né? A gente vai levando aí, vai se conhecendo e quem sabe lá no finalzinho você também não acha a aula da Pró-Maria legal. Maria Célia Jesus da Paixão disse, tô muito animada, essa aí tá igual a Pró-Maria, muito animada, eu também tô muito animada, eu sempre estou muito animada, a Pró-Vanha tá sempre animada, a Pró-Suzana tá sempre também muito animada. E o nosso recadinho, lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, tá? Pratiquem aí o isolamento social, o distanciamento social, sempre que preciso, e um grande beijo de Pró-Maria no coração de todos vocês. a Pró-Maria. 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 Pró-Maria.